Muito bem, no vídeo de hoje nós estamos aqui pra poder jogar a creche do barbão 7 O jogo lançou essa semana e a gente vai jogar até o final Tô sabendo, vai Muito bem, já descemos o elevador aqui Já tem uma seta falando que eu tenho apenas um caminho pra seguir Boa sorte Se eu tô com esse controle na mão aqui, claramente a gente tá com o drone Agora cadê ele, hein? Será que se eu clicar ele vem, velho? Eu vi o barulho dele, hein? Oh, não é que ele veio mesmo, galera? Esse drone burro! Ele é tão burro que se liga só, ele tá bem desse lado Se eu clicar aqui, ó, ao invés dele dar a volta, o jumento bate Não vai agarrar pra tu não, hein? Aí tudo bem, galera, vamos seguir a seta aqui e vamos ver o que tem esperando pra gente aqui, ó Será que é aqui? É nada Eu tenho que fugir Tem um botão aqui, ó Vem cá, drone burro Bate aqui, meu filho Bateu? Foi? Ah, tem outro botão aqui também, ó Acho que tem que ativar ele, hein? Vai lá, ativa Bateu, acho que agora foi Só a gente ir embora aqui, ó Tem uma porta Peraí, do velho Olha o barulho estranho, mano Tá cheio de barato ali e eu tô sem meu cartão O que eu tenho que fazer? Você tem que apertar esse botão aqui? Ah, apertei Anúncio detectado Um código para toda a instalação Aviso de infração A mídia seguida deve ser assistida por todos os funcionários Bem-vindo ao Guia de Sobrevivência do Funcionário Criatura 8 Aranha Manter seus membros intactos é a nossa maior prioridade Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Isso só é possível se você souber o que fazer no caso da Criatura 8 romper a contenção Conhecimento é a sua arma Passo 1 Não banque o herói A Criatura 8 é a mais forte, mais rápida e mais agressiva do que você jamais poderia esperar Não tente lutar contra a Criatura 8 Não vai acabar bem pra você E lembre-se Você não ficará melhor para o seu crush do escritório se tiver todo deformado Passo 2 Esconda-se Se suspeitar que a Criatura 8 está perseguindo você Localize o lugar mais próximo aonde você pode se esconder A Criatura 8 é altamente ágil e pode atacar de qualquer ângulo, inclusive de cima Eu me defenderai Se esconder não for uma opção, faça o máximo de barulho possível Conata Conata Passo 3 Contate os serviços de emergência Ao primeiro sinal da presença da Criatura 8, entre em contato com a equipe de recuperação Eles serão enviados imediatamente para a sua localidade Passo 4 Entenda as suas obrigações A segurança da Criatura 8 é importante para nós Se você usar força letal contra a Criatura 8 em legítima defesa Ou de alguma outra forma Será obrigada a nos compensar de acordo com seu contrato Equivalente a 158 anos do seu salário atual A equipe de recuperação é treinada para lidar com violações Deixe que eles lidem com isso Recomendamos que você trabalhe em grupos que não sejam menores do que dois Os funcionários que forem descobertos desistindo da vida de seus colegas de trabalho para salvar a sua Serão severamente punidos O egoísmo é o inimigo número 1 de um ambiente de trabalho saudável E com isso, concluímos esse guia de segurança Lembre-se de ficar de olho no teto Uma eternidade depois Quê? Já passou a zebra? É, espero que a zebra não seja importante Ou será que não? Eu só lembro de uma Ficar longe do bicho feio lá do dimonho Mas pelo menos, galera, ó O cartão já tá aqui, mano Como é que pega ele? Ai, com a letra E Vamos levar o avião de volta Cadê o burro? Cadê o burro do avião? Ah, ele já tá lá em cima Acho que o burro aqui sou eu, hein É verdade Pera aí, volta pra cá, rapaz Mas não é possível Que drone burro Oi, tá de sacanagem? Eu tô a meia hora tentando abrir as portas e queimar Essa porcaria não abre Deve estar emperrado Será? Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui embaixo aqui que eu não tô sabendo? Será que eu tenho que ir pro elevador, velho? Ah! Eita, mano! Ah, agora uma roba feiuna Tá com barulho estranho Né? Não, pera aí Pera aí Ah, legal! O João queria que eu tomasse um susto pra não passar de fase Tá de brincadeira? Não Mas pelo menos a gente ia abrir a porcaria dessa sala aqui Vambora Vamos voltar pra trás Quero mais não Credo, vem que nojo, mano Tá cheio de barato aqui no chão Tem até na parede Tá entrando pra sala, olha Credo, mano Que nojo Eu não quero precisar disso aqui não, galera Parece... Mano, que nojo Vamos voltar Esse treino aqui não é de Deus não Já consigo abrir pelo menos Essas portas nojentas aqui É, a porta precisa ser reiniciada Pelo visto eu não tenho outra escolha, né? Vou ter que fazer esse parkour aqui Como é que funciona aqui, ó Deixa eu trazer meu avião Vem logo, filho, anda Pra cá Mano, não tava nem aí Vem pro lado, vem Vem pro lado Vem mais Vem pra cá Perfeito Agora vai lá, ó Aí ele foi Vambora Vambora Tá, pelo visto aqui, ó É só apertar o botão Que gira, véi Que legal, mano Parece um polvo Empolgante Tá, eu consigo abrir essa sala aqui? Núdio Tá, tem uma peça aqui Acontecer pra que que serve? Vamos virar de novo, vambora Eu quero ir pra aquela outra sala primeiro lá, galera Eu vou pra ali, ó Depois eu vou pra frente O que que tem aqui? Tem isqueiro? Como é que eu uso isqueiro? Quero queimar essas baratas aqui Dá pra abrir a porta? Aqui não dá, não Ah, vamos virar Vamos voltar aqui, ó Tá, aqui eu tenho três escolhas Tem essa sala com o líquido meio suspeito Tem essa porta aqui toda nojenta Que deve precisar de um cartão Tem essa sala rosinha aqui, ó Recharge doors Vai recarregar a sala Será que agora eu consigo passar na porta de lá? Ó, aqui eu não consigo abrir Aqui não Parece que eu preciso do cartão Oxi! Oxi! Meu Deus do céu Vambora O barulho estranho foi esse, mano Mas deve ser, galera Que eu tenho que abrir essa porta aqui, ó Pra rolar o barril pra lá, ó Não é pra lá, meu filho Não é pra ninguém Eu não quero morrer Enfim Vamos dar a volta aqui É... Galera Seguinte Eu tenho que virar isso aqui pra cá Pra chegar naquela porta e abrir lá Mas... Mas... Olha o coropiro indo pra mim Incrível, velho Mano Que bicho feio, velho Será que se eu vier pra cá Ele vai me pegar? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Desculpe todo mundo que assustou aí Pressione aí Pressione aí Credo, velho Que susto, mano Que bicho feio pulando na minha cara, mano Será que eu já consigo abrir aqui? Tá, tem que ser iniciado Dessa vez eu vou fazer o seguinte, mano Ah, não Tá de brincadeira que meu drone voltou aqui pra trás Ah, velho Pelo amor de Deus Vambora Eu já vou deixar o drone lá, ó Eu vou fazer a missão aqui rapidinho, mano Eu nem vou mexer naquele tanque lá, cara Quer dizer, às vezes não Com certeza o ocupado é o tanque Eu nem vou rolar naquele trem, velho Aqui, ó Ativei Pelo visto a única solução é esse tambor aqui também É esse tambor aqui mesmo, galera Eu vou ter que dar uma jeito de levar esse tambor pra lá Pra distrair que é bicho feio Credo, velho Mas susto, viu Coloca aqui, ó Vambora Vai, tambor Vai, 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 vai Tá, pelo visto eu não consigo ativar mais Amarrei aqui, ó Eu tô virando de um tambor Tá, vamos pra cá Ô, mano, entendi O que eu tenho que fazer com esse tambor aqui Mano, eu vou morrer, velho Se eu for pra lá o bicho Tá, pulo Ó Consegui, hein Agora eu acho que é só girar aqui, ó Vambora Vira mais um Será que o bicho vai descer? Tá O que eu vou fazer? O miserável é um gênio Explode aí, ó A moeda do tinhoso Agora deixa eu passar de volta aqui Vambora Vambora que o meu drone tá me esperando aqui, ó Galera Aqui, ó Já vou levar o drone pra lá A porta aqui eu não consigo abrir realmente Só abrir aqui, ó Olha Mas a sala toda rosa Bonito, velho Tá, e o drone segue batendo em tudo Tá, mas vamos ver aqui, ó O que tem pra gente aqui, ó Carro, ambiente bonito Tá falando cá ou trem Ligar pra alguém Eu consigo ligar? Está estabelecendo conexão É Eu tenho que contatar a manutenção É Vai pra lá e você vai ver Eu vou ir pro outro lado Tá achando que eu sou boa? Não vou não Eu vou pra cá mesmo, galera Cadê meu avião? Vai na frente, avião Vai na frente, por favor Vambora Vai trabalhar Tem que tomar cuidado aqui, galera, ó Tô visto que tem um parcozinho aqui, ó Bem de boa Deixa eu trazer meu drone pra cá Mano Que trem vermelho na frente, velho? Eu, hein Tá, vamos com calma Era bonito quando a gente tava lá atrás na recepção Isso aqui não tá bonito, não Tá, só mais umas caixas aqui, ó Ah, é o mesmo rosto da televisão Que tava aparecendo antes Ah, eu vou escondendo Vou escondendo aqui, ó Vou devagar Dá uma olhada aqui, ó Não tem nada, galera Trem offline Contate e manutenção Consegui ligar de novo? Não consigo não Então vambora, né Eu que não vou nesse corredor escuro Nem que me paguem Vambora Esse jogo não tem drone melhor, não? Não O bicho não quer sair dali, velho Vem pra cá Aí, foi, foi Vamo pra cá, ó Ah, mano, aqui tá ficando escuro também, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tá, tem três portas aqui Essas duas tá trancadas E que eu acho que eu consigo abrir, hein Vai ter aqui Ah, não, velho Ah, não, mano Olha Tão uns bichinhos de vudu Parecendo alienígena pendurado Eu não vou entrar disso aqui, não Eu não vou entrar disso aqui, não Você tá bom, meu querido? Ai Ah, parece uma moeba balançando O que será que acontece Se eu mandar o drone nele? Vem cá Será que é balanga também Se eu mandar o drone lá? Balanga não Mano, mas que trem bizarro Tá cheio de ET balangando aqui, ó Eu vou seguir o drone aqui Vai, ilumina pra mim, drone Calma aí, meu filho Vai devagar O que é isso aqui, velho? Tem um chifrudo ali, mano Que bicho que é esse? Galera Isso aqui não tá parecendo que é do bem, não Ah, vamos, calma Vai lá, drone Vai lá olhar pra mim O que é isso aqui, mano? Ai Ai Sai É Onde é que eu tô? Não tô me sentindo bem, não, galera Tô meio tonto aqui, mano Vocês Humanos Ficam mais fáceis de serem vistos? As limitações de seus corpos me anojam Pega a tesoura pra mim Neste exato momento Você pode se considerar o azarado Mas estou aqui para lhe dizer que, na verdade, você é privilegiado Privilegiado por fazer parte das minhas operações Você morrerá como parte de algo maior Nunca, não Não como um fracassado de que ninguém se lembrará Essa não é a tesoura Quantas vezes terei que ensinar a diferença entre martelos e tesouras? Seu desperdício inútil de recursos Você acha que um givânio cresce em árvore? Você será reutilizado O que o cara fez comigo, velho? O que é isso aqui? Ah, esse bichão que tá chorando aqui, ó Ô, Bilu, por que você tá chorando, hein, Bilu? É, eu acho que ele tá chorando porque tomou uma bronca lá daquele cara vermelho Será que aquele cara vermelho é o cirurgião? Que a gente tinha que encontrar? Esse ET Bilu aqui não tá bem também, não Cadê meu drone, mano? Credo, velho Olha aí, mano O tamanho da cabeça desse bicho Credo Não quero virar um ente, não Vamos embora daqui Como é que eu vou sair daqui? Tem um cartão por aqui, um negócio que eu tenho que fazer, será? Essas maquininhas aqui Mano, eu tenho que pegar alguma coisa pra... Ah O cartão tava na minha cara o tempo todo Vamos abrir aqui, será que agora vai? Foi Só que agora eu tenho que... Volta Mano Ai, o bicho vai sair O bicho vai sair Abre, 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 abre Abre, 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 trem Eu já perdi É um lixo, mano Sabia que o bicho ia sair, mas achei que era da porta de trás, né? Mas agora eu já aprendi a lição Eu tenho que vir pra cá, ó Olha aí, velho Mano, credo Ele tá fazendo experimento doido ali, ó Acho que é aqui Não, dá pra abrir aqui não, galera Calma, acende outra luz aqui, ó Olha que bicho feio, velho Parece que as cabeças de lula, de polvo, sei lá Aqui, ó, vamos aqui Aqui, tá, abriu aqui, ó Espera que aquela gororoba vermelha não veio aqui, não Ó, tem um martelo aqui Peguei um martelo, mas não sei como é que usa Tem esse cartão aqui também Galera, aqui não tem mais nada Será que desse outro lado a gente consegue abrir? Tem pirulito aqui, ó Tá, mano, será que eu... Ah, meu bicho voltou, vambora Vambora, meu drone voltou Ele deve ser a solução pro nosso problema aqui Galera, que eu acho que é o seguinte Vou ter que apertar esse que sai correndo Vou apertar aqui, ó Sai correndo, vambora, vambora Não, 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 não Mano, sai fora Eu não sei o que fazer É, galera, tô de volta que eu já descobri o problema Sabe qual que é o problema? É que eu sou um burro Eu sou simplesmente um burro Vem cá que eu vou explicar pra vocês O que eu descobri depois de tentar 30 vezes E falhar completamente Bom, basicamente que eu tenho que acender as duas luzes Vamos lá, acender as luzes Pega esse pirulito aqui, ó Que eu não sei pra que que eu vou ter que usar Achei que usar pra alguma coisa Eu tenho que pegar aquele martelo lá também, galera Cadê o martelo? Ele fica na outra sala? Aqui, ó O martelo fica aqui pra gente poder usar Pra que que a gente usa o martelo Além de dar umas cacetadas nos outros? A gente usa pra poder soltar aqui, né, ó Só tem que tomar cuidado Pra esse bichão não vir pra cima de mim E solta aqui também, ó Conseguimos, galera Agora eu não sei mais o que que faz Será que eu tenho que procurar mais alguma outra coisa, mano? Cadê? Mas não tem mais nada pra poder pegar aqui Ó, tem uns cabos soltos Tem uns fios Galera, não aguento mais Tô a meia hora aqui descobrindo como é que faz esse jogo E olha só o que eu precisava de fazer Pra conseguir o próximo item que faltava Eu tenho que vir nesse ET, Bilu, aqui, ó Clicar E E o nojento joga uma corda ali Cês tem ideia de quantas vezes eu tive que tentar pra isso funcionar? Imagino que não Mas tudo bem Agora que a gente tem a corda Parece que a gente tem que colocar aqui em algum lugar Aqui, ó Ahn Parece que é uma armadilha, galera Então se o bichão vier e postar nessa corda aqui Eu achei que a armadilha funcionaria só com ele Não era comigo, não Olha, mas pelo menos a gente já voltou aqui, galera É só pular aqui Mas não é só um idiota, né? Vamos voltar pro jogo Que agora eu vou conseguir pular aquela cordinha lá Aí, ó Tamo de volta E, ó É só pular, mano É só... Eu não consigo pular a porcaria de uma corda Parece que foi fácil, né? Mas eu tive que tentar no mínimo umas 10 vezes Pra poder passar essa cordinha aqui Vai achando que é fácil Agora é a parte mais difícil Que apertar esse botão aqui Pro bicho vermelho vir correndo Eu consegui pular de volta essa corda ali Ó, aperta o botão É só pular a corda Ah, garoto Vambora Vem, moço Vem, vem Toma Seu paciente nojento Mate essa gororoba Tá bem, tá bem Você me pegou Mate ele Eu vou te deixar ir É... Já acusou de estar brigando ali? Tchau, se tá dando bem Eu vou... Eu vou... Por que eu não consigo ir embora? É... Será que eu tenho que fazer... Me deixa em paz Fã Obrigado Não se preocupe Sou um cirurgião de palavra Eu não vou te machucar Não depois de me salvar de... Você mesmo Dito isso A chance de ser voluntário sempre estará disponível Imploro que você considere essa oportunidade De qualquer forma Temos muito mais coisas importantes para discutir Me siga Um amigo em comum me informou sobre a maior parte da ação que aconteceu nos andares de cima Eles mencionaram o envolvimento de um pai humano intrometido Parece familiar? Ouça A peça final do cetro foi entregue a mim E não pretendo desonrar quem o fez Pra isso, eu vou precisar da sua ajuda Que escolha que eu tenho, meu filho? Se eu não fosse me matar, você acha que sou bobo? Vou ter que te ajudar agora, né? Veja a destruição ao seu redor Tudo isso foi feito com uma parte do cetro em questão de segundos Um cetro inteiro nas mãos de Dadadu É morte garantida pra todos nós Vamos garantir de que não chegará a esse ponto E a sorte pode estar do nosso lado Olha, velho, mas esse bicho é estranho, mano Imagino que agora você já esteja familiarizado com esse espécime verde de tamanho Força Incríveis desenhado no quadro Certo? Ele atacou a nossa cidade há algumas horas Talvez porque esteja muito assustado pra ficar no escuro Ou porque os malvados do senhor Dadadu não o está deixando em paz Porque foi sorte termos sido atacados Você pergunta? Acontece que o meu plano envolve recapturar o gorila verde Usá-lo para lutar contra o exército do senhor Dadadu E recuperar o cetro para seus legítimos proprietários O problema é que o gorila verde desapareceu depois do ataque E eu estou tentando encontrá-lo desde então Ele é burro demais para que os poderes do Dadadu funcionem nele Então eu não estou muito preocupado com isso É só uma questão de encontrar esse monstro Aprisioná-lo e libertá-lo quando for a hora certa Ah, isso me lembra... Tenho algo perfeito pra você O que esse cara vai me dar, hein? E aí vem falar comigo que tem um monstro a solta E que não está preocupado porque ele é burro Burro eu sou também, meu filho Eu, hein? Vamos ver o que os meus assistentes prepararam para nós Sim? Coisa boa não deve ser, velho Tá vindo aqui? Não dá pra ver nada Ah, tem um botão aqui, ó Eu apresento o controle 2.0 Pensei muito pra dar esse nome Pegue, é todo seu Presente outro controle? Eu, fio, não quero mais outro drone burro, não Já tenho um aqui Eu, hein? Cada cara doido Cada cara doido Veja o equipamento patético Como o seu controle antigo E o faz tudo dentro de mim ficar louco Mas vamos testar Tá vendo aquele painel de controle? É pra lá que você vai ir quando precisar controlar o seu drone Esse novo controle funcionará como uma senha Ele vai te dar acesso aos painéis de controle Claro que você ainda pode usá-lo da maneira antiga Mas algumas situações exigirão que você tenha as coisas de uma perspectiva diferente Há um botão grande do outro lado da parede Vamos ver se você consegue acertá-lo manobrando o drone É, pelo menos isso aqui parece que é melhor que o outro mesmo, hein, galera Será que eu consigo controlar aqui? Cadê meu drone falando isso? Galera Eu simplesmente não lembro onde é que o meu drone ficou, não Tá, pelo visto não tá nessa sala Olha aí, mano Como é que agora a roba morta ficou, velho Que esdentão, maluco Consegui entrar aqui agora? Consigo não Será que o drone tá... Ah, o drone tá aqui Vem cá, ô, bobão Vambora Agora eu quero que você vai pra lá Lá, lá, na frente Então, vai Lá, lá, na frente Final da sala Eu falo no final da... Pelo visto não adiantou de nada Trocar esse controle aqui Ficou duas vezes mais lerdo Vem, meu filho, vem Pra cá, ó Tá, mas agora cadê o botão que ele falou que eu tinha que apertar? Será que tá do outro lado aqui? É, pelo visto não Aqui embaixo tem muita coisa diferente também, não Tem um desenho da turma do babão Tem a estátua do cirurgião E o ET Bilu lá embaixo Mas cadê o botão que ele falou que tinha que apertar? Será que é na tela aqui, ó? Vamos ver, né? É... Pelo visto não é também, não Querido, véi Olha aí que no gira, mano O que vomitou aqui atrás Querido, que nojo Tá, manda aí que tá o botão que os pangaré tá falando Será que consigo levar meu drone lá pra baixo? Vai, filho Olha, né, que vai mesmo Caraca, galera O drone é bom mesmo, olha Agora é só nós ir embora aqui, ó Como assim eu tô batendo nada? Tá, pelo visto o botão deve tá por aqui, ó Tá o ET Bilu ali Será que pra esse lado tem alguma coisa? O botão tava bem aqui, galera Acabei de ativar ele Agora é só a gente voltar Vambora Perfeito É uma testemunha esperando por mim em uma das ruas Vambora Pelo visto tem que descer aqui, mano Vou trazer meu drone, né, véi Cadê o drone? Vai lá pra baixo, drone Vambora Mano Esse ET tá com cara Ele te vai aprontar, hein Caralho, dois bichos correndo, véi O bicho se matou, mano Tá, mano Onde é que eu tenho que ir aqui? Tem um papel aqui no chão aqui, ó Tá, é só uma mensagem qualquer Tá a estátua do cirurgião ali, ó Acho que eu tenho que seguir reto, né? Tem até uma placa aqui, ó O que que tá escrito? Bem-vindo ao Cityon A cidade esquisita Tá, mas vamos com calma Pode ter um... Aquele macacão verde deve estar por aqui, ó Encontre e fale com a testemunha Será que é essa bolinha aqui? É... Aqui tá mais um daqueles bichos mortos Fala aí, Zoidão É... Zoidão? Zoidão? Que ele já tá morto, galera Vamos procurar outra testemunha Mas esse lugar é enorme, véi Será que tem passado... Esse aqui não é do bem, não Pera aí, será que ele é testemunha? Fala aí, ET Biluzão Tudo bem? Preciso falar com você, meu filho Dá pra você me dar um pouquinho de atenção aqui, ô Massinha Verde Ô Gororobão É... A gente foi completamente ignorado Por um ET Bilu Credo... Olha, véi Tem um trem esquisito lá no céu, mano Tá, vamos ver se a gente acha testemunha aqui, ó Será que é um desses dois? É... Bom dia, bom dia É... Credo, véi Os bichos tá tudo sem oi, galera Aqui? Os bichos tá tudo sem oi, galera Aqui? É... Pelo visto nem é testemunha, não E eu também não quero ficar dançando, não Vambora aqui, ó É... Tem outro aqui, só que de... De boné... Chapéu, sei lá E aí, senhor Você é testemunha? As pessoas que o prefeito poderia ter enviado Ele manda você Ô, humano O que aconteceu com essa cidade? Eles devem estar contratando qualquer um agora E está bem Vou me rebaixar ao seu nível Eu vi como era o monstro que atacou a cidade Mas não sei por onde eles foram Farei um desenho deles pra você Se puder, me traga algo pra desenhar Um presente meu para o prefeito por tudo que ele fez por nós Eu, hein Cara metido a besta esse daqui Tá, mas pelo menos você precisa de algo pra desenhar Aqui tem um papel aqui, ó Serve? Toma aí, ô bobão Isso serve Tá aí, tá desenhando Vamos ver, vamos ver Não dá pra ver nada Esse é o melhor que eu posso fazer Ele não me peça mais Eu não desenho réplicas Não pra sua espécie Vá até o bar e faça perguntas mostrando essa foto Eles terão alguém mais inteligente do que você, no caso Tá, me dá estranho aqui Sai fora Patético Patético Olha quem falou, carecão Agora eu tenho que achar uma tal de cafeteria Ó, tá escrito Tia, tia Eu não sei se é professor, se é cafeteria Tem um hotel aqui, ó Será que o bar é esse daqui? Parece que tá fechado, né? Mas vamos entrar aqui, ó Tem a portinha dos fundos aqui, ó Olha, será que dá pra entrar por aqui? Tá, pelo visto O bar tá vazio Eu tenho que dar um jeito de entrar ali agora, galera Será que eu tenho que encontrar o meu drone, véi? Pra olhar por cima? Vamos ver aqui, vem cá Legal O drone tá longe Eu nem lembro onde é que ele tá Vem, meu querido drone Vem, vem, lerdão Vem, chegamos Agora é só ativar isso aqui, ó Será que a gente tem que olhar de cima? Ou a gente vai ter que invadir o estabelecimento mesmo? Ó, por cima não dá pra ver nada, hein Será que é por aqui? Ah, aqui, ó Dá pra entrar pelos fundos, hein Calma aí, calma aí que eu bati o drone Tá, vamos virar ele um pouquinho aqui, ó É porque que eu voltei tudo? Eu, hein Tá, pelo visto a gente quebrou o vidro aqui E aqui tá o botão que a gente precisava encontrar É só bater nele, galera Vamos voltar Será que resolveu o problema? Agora foi, hein Vambora aqui, ó Tem pra investigar aqui Será que dá pra abrir essa porta aqui? Precisa de um cartão azul, galera Tá tudo trancado Quebrei o vidro aqui Esse aqui eu acho que abre, hein Tem outro botão aqui Vamos trazer o drone de volta Pode vir, meu querido Vem Vem, drone, vem Tá, será que vai bater? Pera aí, vamos vir um pouquinho mais pra cá, ó Foi, galera O que será que ele abriu? Tem uma porta aqui dentro com outro botão É... Ah, abriu a porta E tem dois ETs lá dentro Escondido De qualquer forma, vou ter que descer lá E aí, galera, tudo bem? É... Perdão chegar aqui de intruso no barra de vocês Não queria atrapalhar, não Mas vocês podem responder a pergunta, por favor? É... Pelo visto ninguém quer me responder, não, galera Será que esse aqui... Então você é aquilo sobre o qual o prefeito nos alertou Você é ainda mais nojento pessoalmente Eu tomei... Eu tomei susto com um zoom na cara desse bicho feio Leva seu problema pra outro lugar Seu corpo me dá nojo Como ambiente limpo A sua presença não é bem-vinda aqui Tá bom, tá bom Será que esse cara aqui me responde? É... Também não E você, estadão do bem Que tá escondido aí, tudo bem? Pelo visto também não Será que a galera aqui responde? Galera aqui é do bem, hein? E aí, amigão? Ó, tem outra porta aqui, ó Só que não tá dando pra abrir, não Tá, mas como é que eu abro aqui o cartão ali agora? Não tem nada aqui, velho Tem uns doces aqui, ó Deixa eu ver Aqui também não tem nada Isso aqui não tava Porque quando eu vim da primeira vez, não Eu tenho certeza que não tava Tá, pegamos o cartão aqui, ó Será que essa porta abre agora? Tá, aqui não tá abrindo, não Pode ser que no segundo andar, ó Abriu, rapaz É... E aqui dentro tem... Tem um cartão aqui de um ET? Mais nada Com certeza que deve ser a identidade Aquele bichão verde lá embaixo, lá Vamos ver se ele quer falar com a gente agora E aí, amigão? Vamos conversar? Interessante Eu acredito Precisava de alguma coisa? Meu filho, a única coisa que eu quero que você faça Que você abre essa porta ali pra mim Pelo amor de Deus Ô, o chefe vai querer falar com você Vai pros fundos e abrir a porta pra você Tá bom, obrigado Se não abriu, eu vou ficar maluco Abriu O chefe dele deve ser do bem não, tá? Tá, tem uma luzona aqui, ó Cadê o chefe dele? Tá aqui em cima? Ele abriu a porta pra mim Foi a porta pra não poder sair, ui Pelo visto eu sou um jumento, né? Eu sou um juregue O chefe dele não fica do lado de fora do estabelecimento Ele fica do lado de dentro Essa porta vermelha aqui, eu tenho certeza Cadê o chefe dele? Deve ser um ET enorme É impressão minha ou a gente vai começar com o sapo cururu? De guarda-costas, pessoal da rainha É o caçador de recompensas que mora em um beco Que retrocesso humilhante Não consegui salvar o senhor mesmo Caso esteja se perguntando, os malvados já pegaram Acho que estou encarando o meu pior pesadelo O mundo comandado por criminosos infratores Enquanto os heróis defesos se escondem com medo Diria que voltamos já nisso Mas é pior do que isso Pelo que sabemos, todo mundo que você não vir por aqui Está morto ou com morte cerebral O prefeito também convenceu daquele plano ridículo De usar o Gorila Verde contra o senhor Dadadu Você está por contra própria nesse caso É impossível fazer sem o brócolis falso E eu não tenho mais brócolis falso Alguém em um dos prédios que afirma ter informações valiosas Sobre o paradeiro do Gorila Verde Esse cartão vermelho vai te dar acesso a esse prédio Não custa nada ver o que eles têm Pelo que entendi, agora eu vou ter que trabalhar Para esse sapo feio aqui Me dá esse cartão aqui, vai Talvez a sua espécie estivesse certo E me transferir para cá quando fizeram Meu lugar é em um beco esquecido Ao lado de todo aquele lixo e caixa de papelão Não sou mais útil que eles Abra os portões para a coitada Holândia Ô coitadinho desse sapo aqui Vim pelo amor de Deus Vamos para outro prédio lá, vai Pelo visto o lugar Esse aqui é esse hotelzão brabo aqui, ó Só que não quer abrir, né, pelo visto Ou melhor dizendo Se eu não fosse um completo pamão Eu já teria visto que o cartão fica aqui embaixo Mas ignora esse fato aí Vamos entrar aqui agora Mano Isso aqui é um hotel, é um chequeiro Olha a situação do lugar, véi Tem uns baldes esquisitos aqui, ó Essa porta que eu acho que nem abre Vai abrir Mano Que bicho que era aquele que estava aparecendo lá, véi Tá de brincadeira, né Ah, tem umas ferramentas aqui Tem um cabeção de ET Tem umas gosma aqui jogado Tem uns pneuzão aqui, mas não dá para poder pegar Será que dá para entrar nesse prédio aqui, ó Vai abrir, hein Pessoal, vamos tomar cuidado Que você é bem suspeito, hein Qualquer coisa a gente corre Mano, olha Que isso, véi Parece que o cara está tentando dar um cagão ali, ó É Senhor Sai Deixa eu ir embora Ah, eu me lembro de você Você sempre odiou as minhas piadas Galera Como é que eu vou correr? Mano, por isso que eu dei o jogo de terror, véi Eu estou no seu de graça Galera, acabei de ver aqui, ó Pelo que eu vi, a saia de emergência aqui, ó Tá, aparece logo o bichão Credo, mano Olha que vem feio, véi Com a língua de fora Estou dividido Mas o bicho deixou o anel correr Tá, pelo visto o caminho é para a esquerda aqui mesmo, galera, ó Vambora que o bichão está vindo, mano Não quero nem olhar para trás, não Tá, pula aqui, ó Tá Tem que fazer parkour aqui? Conseguimos E o bicho está vindo, rapaz O bicho está vindo Tá, vai Aqui eu viro para a esquerda ou vou direto? Vou direto Pula Tá, beleza O bicho está para trás Eu fui olhar para trás, o bicho está atrás Meu Deus do céu Eu não posso olhar para trás mais, não, galera Tá Pula Tá, consegui bem na ponta Meu Deus do céu Vambora Aqui, 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 aqui Vai, pulei Ah, o sapo coruru Me pega Eu acho bom esse sapo ter me pegado Mano, vou ter que fazer tudo de novo, véi Tá, agora eu vou conseguir, véi Não é possível que eu vou reencarnar Se esse sapo não tiver me pegado, eu vou sair desse jogo Eu consegui Eu entendo Coruru me pegou Me levanta agora, rapaz Não é como eu imaginava que passaria a minha tarde Peraí, do meu que tem nojento Rápido, vamos nos esconder lá dentro Não é possível que o bicho vai vir atrás da gente de novo, né Cadê? Eu não entendo Eu só pedi que você fosse falar com uma testemunha Para que pudéssemos descobrir o paradeiro do Jumble Josh Como isso acabou com você fugindo de um Bitter Dingle enlouquecido nos telhados Vai pro canto da minha esquerda e não faixa nenhum barulho Tô aqui, rapaz, tô quietinho É pro outro lado, né, peraí Você falou esquerdo, tava na direita, tô aqui Uau Grindo Ah, calma, eu terei que tomar medidas legais Seja tostado Não Ele matou o bicho? Caraca Eu não queria Ele matou o bobo da corte, véi Tudo bem Eu mereço Apesar de tudo que está acontecendo Não consigo parar de pensar nessa única coisa Separe um tempo do seu dia pra fazer alguém rir Não damos o devido valor pra isso O pior é que ainda não experimentei uma sensação tão eufórica Sou sempre eu que conto as piadas Estou ansioso pra ouvir uma Xerife, me conta uma piada Ok, eu vou tentar Porque os animais não comem palhaços Porque eles têm um gosto estranho Eu não entendi Espera Na verdade, isso não faz nada mal Adeus, meu amigo Me deixa em paz, por favor É, galera Parece que a estação não ficou boa, não O bobo da corte morreu, mano Que dó, véi E o pior que foi o xerife que matou ele Parece que eles eram melhores amigos, mano Olha, véi Tadinho, mano Mas tá bom, né Eu vou ter que continuar uma jornada aqui Já que o Cururu não quer me ajudar mais Onde é que eu tenho que ir? Pra cá, não é? Ah, eu acho que é aqui, ó Ah, dá logo atrás do bar, mano Mas vamos voltar pro prédio lá, né Tô curioso pra saber Eu com aquele verdinho lá Queria me contar Que nojo, véi Sério, eu sempre me assusto Que esses caras verdinhos Enfim, vamos continuar subindo Tá, me dá essa fita aqui Mas aí que tá Onde é que abre essa porta aqui? Ah, pelo visto é no teatro Não é que não Vambora, então Ali, ó Será que o teatro é ali? Ó, parece que o acesso do cartão É aqui do teatro, hein Abriu a porta Tem mais um IT estranho lá Vai ser Depois desse vídeo aqui, mano Meu medo vai ser de ET Não vai ser nem de assombração, mas não Tá, vou vir pra cá, ó É, bom dia, meu filho Eu vou querer o ingresso, por favor Pra assistir o show do... É... O que tem cartaz aí? Você precisa de um ingresso pra entrar Será que eu preciso de ingresso? Eu sei, né Eu queria comprar um Será que tem algum... É impressão meu Aquele bicho gigante lá Tá seguindo a gente com o olhar Eu não, véi Se eu for lá, vou acabar morrendo Deve ter ingresso aqui, ó Pior que não tem, mano É, achei o ingresso aqui, galera Na verdade era só um desenho, mano Olha, pior que tá seguindo mesmo, véi Credo, mano Que bicho feio Eu tô preso... Não posso dizer que estou feliz Por vê-lo vivo e bem Aquela sanguessuga maluca Não pode me transformar Em um de seus lacais Mas ainda é muito perigoso Pra mim andar por aí Quero que você pense No tamanho do pavor Que as crianças sentiriam Ou ver apenas um desses Malvados Esses animais irracionais Que odeiam nada mais Do que odeiam os humanos Até o momento Eu não eliminaria A possibilidade De eles terem encontrado O local Onde escondia as crianças Foram suas ações Tudo Não faz sentido, Bambam O quê? Credo, veio ali, mano Não vejo razão Para fazer nada disso E não consigo visualizar o final O que deu em você? Porque de repente ficou tão pessimista Talvez seja a hora de desistirmos desse plano Quero dizer Como acabamos voando sobre o mar de Givano Em vez de o mar de verdade Ok, chega Talvez você devesse deixar o capital pilotar o avião Se essa é a sua visão O que você tá fazendo? Que isso, velho? Não vejo mais Essa sua dagarelice constante É sempre um erro Tentar conversar com você Afaste-se Vamos bater Credo Os caras brigando Têm jogado pra fora do avião Os dois aqui, ó Mó Pa O quê? Você precisa parar Você tá maluco É, pelo visto, Bambam Ficou louco mesmo, galera O avião explodiu, mano Tá, ele queria me mostrar essa visão aqui Eu já entendi Ah, não Onde é que esse bicho foi parar? Ele tava aqui do lado De... Enorme Onde é que ele foi parar? Quer saber? Vamos pegar nosso ingresso Que vamos entrar nesse teatro logo Antes que a gente arruma mais confusão Tá aqui, meu senhor Toma o ingresso aí Deixa eu entrar, vambora Tem que ver nada não Abre aí Dá o portão Deixa eu ver Você estará indo para o único local Que não está barricado Espero que você odeia o tempo que passaram aí O quê? Eu, hein Eu Eu, hein Sai fora Escola humana O cara tá me xingando Tá, galera Aqui tá tudo bloqueado Não consigo usar Eu não consigo mais usar o martelo Porque eu não tô com ele Tá, aqui tá o bambam O bichão verde lá O zoldinho Ó, tem umas coisas esquisitas aqui, ó Ó, tem mais um do bambam Delique De 78 É, aqui tem o senhor ovo Verdão de novo E a creche do bambam Acho que aqui a gente tem que entrar, ó É, sério, sério Não aguento mais EV Não aguento mais EVT, galera Por favor, muda Coloca aí um drone Qualquer outra coisa Tá Aqui não tem nada de mais Nem sei pra onde é que eu tô indo mais Eu tô meio perdido Mas, mano Será que eu tenho que sentar no banco aqui Pro filme começar? Ó, tem as cadeiras VIP ali também É, ô, ô, tio Bom dia Amigo, apreciador de belas artes Não é mesmo? É, claro O que é aquilo? Você só está aqui por causa da colheira? Não Eu reconheço um apreciador de belas artes Quando eu vejo um Mas há algo errado Eles não vão começar a peça Vamos fazer o seguinte Se você me ajudar a organizar a peça Mas que colheira? Essa colheira será sua Acho que os faróis não estão funcionando Você poderia descobrir o porquê? Fazer o que, né? Vamos ajudar Fazer o que, né? Vamos ajudar esse cara aí Vai Eu acho que tem que fazer alguma coisa Aqui embaixo aqui, ó Catei uma luz Aqui embaixo tem outra Ah Tem que achar quatro luzes espalhadas por aqui, ó Pra poder acender lá Agora eu entendi Eu consegui pegar essa aqui Pelo visto não Vamos ver aqui onde é que tá As quatro luzes faltantes aqui, ó Tá A primeira tava aqui em cima A segunda tava do lado do poço do Bambam A terceira tá no outro poço aí do Bambam E a última, pelo visto, é um mistério Porque eu não tenho contra nela, não Ah, achei, velho Ela tava aqui, ó No cantinho, mano Tá, mas agora que a gente tá com o restante das luzes É só acender aqui, ó Tira essa fala, editor Coloca isso aqui, ó Tá, mas agora que a gente tá casando É só pôr tudo no lugar e catapimba Agora o show pode começar, né, não, amigão? Perfeito Mas tem mais uma coisa Essa é precisamente a quinta, a sexta, a sexta, a oitava vez que assisto essa cena E eu acho que ela poderia ser aprimorada É hora de dar um toque pessoal as coisas E eu tô me preparando para o show da minha vida E pra isso, precisamos de um material exclusivo A parte de frente A parte de frente acabou Agora é uma questão de... Espere Conseguimos uma coisa É... O que os caras estão fazendo, hein? A entrega chegou Eles deveriam ter deixado na entrada principal Você pode ir buscar? Eu tô gostando dessa história de entrega Eu prometo Deve ser um bicho, certeza Ainda mais é que esse peçonhento Que? Pera aí Pera aí 3, 2, 1 Pera aí Credo, ve... Mano Mano Já tô até preparado pra tomar o susto, vai Ah, não, véi Isso aqui não é... Volta A música começou a ficar estranha, volta Isso aqui não é aquele papagaio rosa que tava lá no avião? Não vai ter jeito Vamos ter que ir, galera É... Com licença, senhor Mano Olha o barulho desse trem, véi Isso aqui não tá... Isso aqui não tá puro, não Isso aqui não tá nem um pouco puro, fi É... Pelo visto que tem que virar ele aqui, né Não é um dos mais rápidos do mundo Mas dá pro gasto, vai Vambora, vambora Vira, meu filho, ó Que? Não Não, não, não Calma É pra virar, rapaz É pra virar Aqui, ó Deixa eu ajudar, calma aí É, aqui, ó Aí, ó Mas... Mas esse bicho é burro? É... Que? Não, calma Me desculpa Me desculpa, não foi culpa minha, não Ele caiu sozinho A coleira é sua Mas você tem que ficar Se eu estirar a peça comigo É justo que você faça Um caçador de recompensas, amigo meu Consego empalar um rastreador no goleira verde Essa coleira concessora de proximidade E me tirar um bip acelerado Quando você estiver perto o suficiente Se ao menos a população estópita dessa cidade Terriva apreciasse essas coisas Ah, mas agora eu vou ter que perder Tem que ser enchendo essa porcaria desse teatro Agora a peça pode começar Tudo graças a você Vai, vai, agora que eu já peguei a coleira Começa aí, cadê? Quer saber? Eu vou ficar mais perto da saída Mais longe de ficar desses bichinhos melhor Essa é a história de um homem chamado John Anson com S Tão dedicado a unir dois pombinhos apaixonados Que estava disposto a abrir a mão de tudo Para que isso acontecesse Essa é a história de John Anson com S É, acabou? Isso foi só que eu ia ficar maluco Tem que ter mais coisa, né? Ah, meu filhão Ah Ei Ei, John Anson Tem um presente pra você Você vai gostar Mas precisa me prometer Que vai levá-lo para o mais longe possível daqui Antes de abri-lo Adoro presentes Mas pode me dar uma dica do que tem dentro? Não posso Não seria uma surpresa se eu fizesse isso Tem um presente pra você Você vai gostar Mas precisa me prometer Que vai levá-lo para o mais longe possível daqui Antes de abri-lo Mas pera Eu tô repetindo essa fala Eita, véi O que foi isso? Se esse for mais um dos seus truques, John Anson Eu vou mandar te prender Esse é de fato um dos meus segredos Você e todos os outros pagarão Pelo que fizeram com os pobres pássaros da cidade Corra! Esse bicho vai explodir Vai sair um monte de trem ruim Véi, vambora daqui, mano Vambora Não quero esse xixô mal, não Não quero esse xixô mais, não Olha, véi E é do... Mano! Me deixa embora Me deixa embora, filhão Sai fora, filho Mano Vambora daqui Vambora que esse bicho tá vindo, filho Eu nem sei onde é que eu vou esconder, mano Pra onde é que eu vou, véi? É, parece que trancaram bem na hora Dá pra ver os bichos daqui, será? Caraca, véi Ainda bem que eu sei que era estratégia de ficar aluno Senão eu tinha morrido Depois já dá um bom tempo Contrei essa mensagem aqui na parede O monstro está por aqui E a coleira não para de piscar verde, galera Pode ser o caminho que seja por aqui mesmo Já que esse foi o único lugar, aparentemente, que a gente não foi ainda Aqui, ó Acesse as ferramentas do supermercado Opa! Parece que o bicho ruim tá ali dentro É só chegar perto que pisca, mano Será que tem que vir pra cá? É, o portão abriu pelo menos, né? Tem uns trens diferentes aqui Descubra um jeito de entrar na loja de ferramentas O que é que tem que fazer aqui? Tá, já vi uma música estranha aqui, ó Tem uns trens esquisitos É... Todo mundo seja bem-vindo à nova sala de aula, sei lá O cara é maluco Ele dá aula pra boneco Eu não tenho nenhuma cadeira vazia pra eu poder sentar O que você aqui faz? Você chegou bem ativo para a prova surpresa Se você participou das aulas de forma consistente Essa prova será muito fácil A tarefa é muito simples Tudo que você precisa fazer é combinar os ícones correspondentes na tela da esquerda Com os na tela da direita Trabalho em equipe é tudo Você pode andar por aí discutindo as respostas com seus colegas de turma Isso vale boa parte da sua nota final É melhor você se concentrar E como sempre Se falhar terá consequências Terribas Começa O que eu tenho que fazer? Entendi É... Apertar o botão? Certei, acabou? Ai, velho Não sei o que eu tenho que fazer, mano Tá, eu preciso desenhar amarelo, galera Alguém me ajuda? Ô, basquetobol Passa a cola pra nós aí, rapaz Eu não sei, mano Tá, isso aqui eu acho que é oi rosa Tô tentando entender, tô tentando entender Pera aí, galera Tá, aqui não é Isso aqui não tem nada a ver Tá, isso aqui é os três olhos ali, ó Tá amarelão O que que é? É o vermelho O amarelo não tem nada E o tempo tá passando, mano Só que o amarelo é esse rosa aqui, ó É... É... Ah, aqui, ó O amarelo é ligado no... Não dá pra saber... Ah, aqui, ó Acho que é isso aqui Certei, beleza Vermelho, vamos lá, galera Aqui, ó O oi branco Vai, oi branco Ah, eu peguei os três oinhos Os três oinhos aqui, ó Os três oinhos ligados com o laço verde Tamo indo bem, tamo indo bem Esse aqui já foi? Não Esse aqui é qual? Não sei Mano, tem um minuto, velho Eu não vou conseguir fazer não, mano Tá, esse primeiro aqui, ó Esse aqui é com o lacinho da bichinha Perfeito Esse aqui tá difícil Ah, tá aqui, ó O oi do bichão Ele é conectado com... É... Não sei, velho Parece que é com... Esse aqui? Eu errei Não deixe, pai Sai fora Sai fora É... Reprovei de ano, galera Mas eu vou fazer a prova de novo Tá, o tempo começou de novo, galera Mas aqui eu já tô mais rápido, ó Eu sei que esse verde aqui Ele tem o sorrisão do bichão lá É... Calma aí que agora eu esqueci o resto O amarelo tem o bico amarelo Eu errei! Mano Pior que essa prova tá fácil Mas dá branco Relaxa que agora o pai tá treinado Ou não, né? Não sei Vamos pro parte aqui, ó Esse vermelho aqui Eu acho que é o bambão Eu sei que ele tem isso aqui Esse três oi azul aqui Obviamente ele tem só um chapéuzinho Esse roxo aqui é o do dentinho Tá claro, né, galera? Esse daqui tem a gravatinha verde Tamo no bem Falta só três Essa daqui, se eu não me engano Fica com a coroa E agora falta dois, galera É hora da verdade Se eu não me engano Esse primeiro aqui Ele é o cirurgião, cara Então ele seria esse daqui, ó E o que sobrou Foi o zoiudinho verde Com o raiozinho Será que a gente conseguiu? Ah, garoto Acabou Tamo liberado Ela falou pra mim Que era uma prova, velho Agora tem parte dois da prova, mano O que eu vou ter que fazer aqui? Tem que apertar o botão de novo? Ah, agora tem sete minutos Pra fazer essa parede aqui Muito fácil Ah, mano Tá de brincadeira com a minha cara Mas tá bom Vamos fazer os que eu lembro, ó Esse aqui, ó O da garrinha Tá na mão Essa daqui que é o zoiudinho Se eu não me engano É o que tem o lacinho verde Tá do lado de cá Esse zoiudinho laranja aqui É o do raio O do oio roxo Eu lembro muito bem Que era da coroa Tamo no bem, tamo no bem Agora o da estrela, velho Eu não lembro, mano O que é o da estrela? Ah, o da estrela é o olho roxo Esse aqui, ó Ah, tá Outro olho roxo Aqui, ó O da estrela Que? É, o roxo aqui era da coroa, velho Ah, mano Vou ter que começar tudo de novo, velho Olha, mas pelo menos A gente não volta na primeira prova É só na segunda Então vamos continuar, galera Esse roxo aqui, ó Ele era da coroa, mano Tá, vamos lá Vamos lá Vamos com calma agora aqui, ó Esse aqui É o cirurgião lá O zoiudinho aqui, ó É o do raio O verde É o sorrisão Tá, o que que falta agora? Ah, esse preto aqui, ó Seu nome é o da gravatinha Beleza, beleza Agora o do dentinho Qual que é o do dentinho? Aqui, ó Tem o laranja Que é o das duas patinhas de festa Que é esse aqui, ó Beleza O da estrela, velho Ele é meio marronzinho, mano Mas vamos lá Rosa ou do bico laranja? Eu acho que é esse aqui, ó Rosa Do bico Vamos confirmar de novo, né? Pra não ter erro Do bico amarelo Perfeito Tem o bico laranja aqui? Não tem, não Tá, falta pouco Falta pouco Vamos lá Aqui, ó Da coroa já foi? Já foi? Um meio marrom, mano Ele é o da estrelinha Acho que é esse aqui, então Que é o da estrela Tá, falta três desse lado E três do outro Tá, tem um que é um chapéuzinho só Os três olhinhos azul, mano Aqui, ó Três olhinhos azul É o chapéuzinho Conseguimos ele já Esse também já foi O da mão já foi Agora esse bicho aqui, velho Eu faço a mínima ideia De qual que é ele, mano Olha Esse aqui vai ser meio que impossível, galera Vamos pular pra outra aqui, ó O canguru e da estrela já foi A estrela é a coroa Oi, laranja já foi Suizão já foi Tá, velho O azul do bico laranja Não tem, mano Tem a do laço rosa, hein O branco é a do laço rosa Só que não tem branco também É um problema, né Será que o branco é esse aqui, galera? Pro laço rosa? Tá acertando E aqui agora, ó Tem o do caracol, mano Que é dois olhinhos só Eu nem sei onde é que tá Esses dois olhinhos, velho Tá, tem o do dentinho, mano Aqui, ó Esse clarinho aqui Ele é do dentinho Cadê o dentinho? Aqui, ó O dentinho Não! Eu até trouxe um carajulo Já sei o que vai acontecer agora Vou repetir de ano Galera, adivinha o que vai passar de ano? Eu mesmo, rapaz Falta só um aqui, ó Que é o último E eu fiz o tempo recorde Fiz em dois minutos e trinta segundos Aqui, ó Conseguimos, rapaz Acabou essa prova Pelo amor de Deus Falar que tem uma terceira Vou ter um troço aqui Vocês estão me enganando De algum jeito? Sua participação não corresponde exatamente Ao seu conhecimento Sobre o assunto do exame Estou impressionado Agora vamos A última, mais difícil etapa Vamos começar Tá, deixa eu apertar aqui Pra ver o que vai acontecer Mas tem outra Eu já não tinha feito Mas tá bom Vamos lá de novo Mais um desafio concluído, galera Aqui, ó Acabei É o mesmo desafio Não sei porquê Essa mulher tá ficando louca Mas a gente conseguiu Será que a gente consegue fugir daqui agora? A porta abriu aqui, ó Será que eu vou ter que voltar lá Naquele hotel de antes? Ou pode ser o mercado também, né? Vamos tentar abrir Ó, agora foi Então é aí que ele leva Agora a Pogo enviai uma equipe de caçadores de recompensas Pra checar esse prédio Talvez seja por isso que eles nunca mais voltaram Preciso dizer O que precisa ser feito em seguida? Ó, ia sair de perto de mim, fi Como de costume Meus assistentes provaram ser completamente inúteis E agora cabe a nós fazer o trabalho por eles O futuro de tudo e de todos está em nossas seis mãos É... Realmente é seis Ficarei aqui fora e me certificarei De que nada entre ou sai Me parece uma boa divisão justa de tarefas Tá achando que eu sou boba, velho? Eita, abriu, lá Tá, a energia ligou Com bastante cuidado aqui, galera A coleira, pelo visto, é só pra poder iluminar, né? Não tem mais nenhuma utilidade Aqui não abre, velho Não dá pra enxergar nada lá, mano Tá, eu tô sem o cartão Como é que será que eu vou passar daqui? Será que tem um parkour aqui, ó? Alguma coisa assim? Ah, aqui, ó Dá pra subir aqui, ó Beleza Vambora Ah, aqui, ó É isso aqui? Achei o cartão Achei o cartão, vambora Só abrir aqui agora Abre aí, fi Vocês não vão ter que usar o drone, né? Deixa eu trazer o drone aqui Pior que não dá pra enxergar nada com o drone, velho Tá, vamos parar aqui Vira o drone Agora é só bater e quebrar Beleza Parece que tem um botão aqui, galera, ó Toma Será que abriu o portão agora? Pô, parece que abriu Tá, aqui tem a iluminação do drone ali Que tá em cima da gente Aqui tem outra sala Mas eu preciso de um cartão também Ó, precisa nada, fi Esse ônibus aqui dá pra dirigir? Tá tudo quebrado Tá, tem uma jaula ali Sai fora, fi É só a caça não Tá, a jaula tá meio aberta aqui, ó Véi, você tá che... Provavelmente você chegar no final do jogo já Esse aqui tá me dando um medo Ó, tem um cartãozinho aqui, hein Apertou Será que vai abrir? Fica preparado pra correjar, né? Se aparecer o curupira aqui, fio Vai embora Tá, até que aqui tá tranquilo, galera Ah Parece que aquela... Era a sala de reunião da... Do pessoal do bambão Se eu apertar aqui, o que acontece? Eita, coisa boa, né, não? Vou ficar pra longe aqui, ó Ué, tem que escolher algum? Ah, esse aqui eu acho que... Não entendi Vamos de novo Acho que eu tenho que decorar a sequência, hein Vamos lá Tá, galera Ó, acho que é esse aqui Aqui Volta pra cá, ó Beleza E agora? Acabou? Não entendi Tá Aqui Aqui E aqui Agora abre Mas peraí, eu tô acertando tudo Não tá acontecendo nada Será que eu tenho que errar? Que? Mano, impossível Impossível aceitar aquilo ali Vambora Ah, que é isso, velho? Mano Olha aí, velho, que bocão, mano Sai, gororoba Cripo, galera O que é isso aqui, mano? Tá, gororoba tá vindo Eu vou ter que controlar meu... 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 Mano Tá Velho, como é que eu... Mano, tá, o drone tá aqui Entendi Eu vou ter que usar o drone, velho Galera O que vocês acham de acabar o vídeo por aqui? Pelo menos eu entendi o que tem que fazer, velho Já vou controlar aqui, ó Meu drone aqui, ó Calma aí, bichão Tá, velho Pior que isso aqui é difícil, mano Tá, beleza Beleza Vem drone, vem drone Vem drone aqui, ó Bate aqui, fi Bate aqui, fi Pior que eu não sei se bateu, mano Tá, pelo visto não Vou ter que voltar ele aqui um pouco E vou voltar com o bichão pra cá também, ó É que eu acho que eu consigo enrolar ele melhor, hein Tá, vem pra cá Vem pra cá Vira aí Vambora, galera Vambora, vambora Acho que agora vai, hein Bate aqui Ah, eu entendi Botão tá do outro lado Fiz caquinha Tá, vamos tentar enrolar o bicho aqui de novo Vem cá, vou ter que dar a volta lá Mas eu já entendi onde é que o botão tá agora Agora tá mais fácil Vem, gororobona Credo, mano Que nojo Tá, o botão tá aqui, ó Vai, bate nesse botão agora, meu fi Por que que não bateu? Bate ali, fi Ai Ai, é porque eu cliquei errado, galera Vai, fi, cadê? Mano, tá difícil Tá difícil Tá, pera aí Deixa ficar verde ali, beleza Agora vai pra cá Gororoba tá vindo Batei, mas abriu alguma coisa aqui? Eu não tô entendendo nada, velho A porta abriu Não abriu nada, mãe Tá, eu acabei de descobrir aqui, galera Que tem dois botões Tem esse aqui e tem um da outra sala Eu só tava sendo burro de novo Mas tudo bem Vamos tentar ativar esse primeiro botão aqui, fi Tá Vamos despistar essa gororoba aqui, ó Ficar engarobando ela Será que o primeiro já ativou? Vamos dar a volta aqui agora Pra poder tentar desviar dele Eu vejo lá se ativou depois Tá, beleza Vamos lá ver se ativou Vai, fi É, parece que ativou, mano Vamos tentar ativar o outro aqui agora Tá Só tem que traçar o caminho melhor ali Porque tá tendo problema Beleza, ele vê, ele vê, ele vê E vem pra cá, drone Ó, o drone bugou ele Tá, peraí Vem, 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 vem Aqui, ó Agora acho que vai, hein Vem pra cá Vem pra cá aqui agora Tá, eu tinha prendido a gororoba ali, ó Vem cá pra cima Tá Vem pra cá agora, fi Agora, é agora, é agora, galera Tá, pelo visto aqui tá vermelho ainda Ou seja, aqui não abriu O de cá já acendeu Beleza Agora falta o outro Tá, vamos esperar o bicho vir aqui, ó Beleza Vem, 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 vem Vem pra cá Ok, o drone foi Agora eu vou mandar ele pra cima aqui, ó Perfeito Agora eu só preciso dar um tech ali, galera Aqui, ó Dá um techzão Vambora, esconde, esconde Mano, abriu alguma coisa Eu não sei onde Ah, eu acho que foi ele atrás ali, ó Ah, não, foi aqui, ó Abriu Nossa, deducinho, velho Mas que fase tem essa, mano Parece que eles bichos feios, um num ali Mas tá bom O importante que a gente conseguiu Aqui já tem outro desafio aqui, ó De memória Vamos lá Não sei se eu tô pronto não Mas vamos tentar Canguru Verdão Vermelho Vermelho Aqui, ó Canguru Grandão Vermelho Vermelho de novo, galera Tá, conseguimos Mas a porta não abriu ainda, não Vamos lá de novo Pelo visto, eu tenho que tentar Até vir o nível impossível Bicudão Vermelho Verdão Vermelho Aqui, ó Bicudão É... Vermelho Zoiu Não era o zoiudo, não Tem que tentar de novo Ó, a porta tá abrindo, hein Será que tem um bichão fake também? Ó, tem um cartão rosa Essa sala parece mais tranquila, hein Vamos abrir aqui, ó, pra ver Lá vem, velho Hum... Nossa, que tem segundo andar Esse aqui não é comigo, não Tá? Cartão rosa eu tenho Que isso? Pelo visto, eu vou ter que usar o drone aqui agora, mano Tranquilo, tranquilo Isso aqui já funciona? É, tá atualizando o mapa Mapa atualizado Nem ferrando que isso aqui é um labirinto, mano Nem, mas nem ferrando Eu vou usar o drone aqui porque eu não sou bobo Vamos lá, galera, aqui então, ó Aqui deve ter a chave dos nossos problemas Ah, aqui, ó Aqui tá o mapa, velho Pior que é bem tranquilo, mano É um na direita, quatro no meio Mais um na direita, depois na ponta Eu acho que isso aqui tá fácil de decorar Vambora Se eu não me engano é aqui, ó Um na direita Depois vai quatro aqui no meio Dois, três, quatro Vem pra cá e o outro tá na ponta aqui, ó Conseguimos Aí que parece que nós vamos ter que pegar o drone de novo, ó Vamos atualizar o mapa Atualizou o mapa E vamos entrar no drone aqui agora Deixa eu só puxar ele aqui Beleza, vambora Aqui ó, vamos seguir reto Toma cuidado pra não bater Será que atualizou aqui também o formato, velho? Tá, vamos olhar aqui, ó Olha só, parece que mudou Esse aqui tá bem fácil também Vambora É esse aqui A gente vai no final aqui, ó E por último é esse aqui, galera Ó, conseguimos Será que vai ter mais? Ah, mas tá de brincadeira, velho Que tem outro, mano E aqui tá o mapa do nosso último labirinto Espero eu, né? Então vamos lá que isso aqui tá tão fácil Que tá ficando chato já, galera Perfeito, passamos Vamos abrir a porta aqui, ó Ah, velho, mais escada e no escuro ainda, mano Mas tá bom, né? Vamos ver o que que tem Onde é que nós tá, velho? Parece que eu tô na sacada de alguma coisa Tá Volte para o cirurgião com a amostra Mano, eu nem lembro onde é que esse cirurgião tá Pera aí Ele tá de guarda aqui no hotel, né? Então é... É só eu voltar tudo, eu acho Tá, mas cadê a escada aqui, galera? Me perdi Será que tá pra cá? É, tá falando que eu posso pular aqui, eu acho Tá, beleza Será que aqui é um caminho mais rápido? Tá, beleza Abrimos o portão E ele tá ali, ó Caraca, quem diria que seria tão rápido assim, né não? Ok, você ainda está inteiro Isso deve significar que você não encontrou Mas espera O que você tem aí? Tá brincando de mim? Você diz, Givânio? Ele deve ter se machucado ao tentar fugir da escuridão Isso ainda é melhor do que encontrá-lo Podemos usar isso a fim de atraí-lo para onde quisermos Venha comigo Detesto usar meu conhecimento supremo sobre Givânio contra minha própria espécie Mas é o que é Depois que a instituição abandonou toda a onda anterior de criaturas e largou todos nos andares inferiores Eu, inclusive, viram que eu podia servir para outra coisa Eu tinha quatro braços equipados com ferramentas importantes e nunca me cansava ou ficava com fome A instituição me recrutou para participar de praticamente todas as facetas e suas operações Uma das criaturas que estava sob minha responsabilidade era o Jumbo Josh Digamos que conseguimos criar uma criatura que se comporta mais ou menos como um gorila adulto Do que como um gorila adulto de verdade Ele é curioso e territorialista Quando ele sentir a presença de outro gorila, ele vai vir Essa amostra terá o cheiro de uma espécie totalmente diferente Com alguns ajustes Está vendo onde eu quero chegar? E mais, preparei uma engenhoca que também pode nos ajudar com isso O senhor Dadadu não suspeitará de nada Essa é uma chance de ouro Estamos aqui fazendo história E alguns de nós só querem saber de ir à praia Ah, fi Não estou entendendo nada do que esse cara quer fazer, velho Eu sei que tem um trem tipo coração aqui, mas vai lá, meu fi O que a gente vai fazer agora? Mano, eu vou sair de ver desse cara, velho O que ele está fazendo? Tudo bem, eu coloquei nesse cetro a versão modificada da amostra que você tinha É tão potente que até a rainha pode sentir o cheiro lá de cima Se ela ainda for capaz de sentir cheiro Pronto? Prepare-se, não sei como isso vai ser Dadadu, você ganhou! O cetro é seu! Talvez tenha sido óbvio demais Esse cara está doido Nos encontramos, velho amigo Até onde eu me lembro, amigos não prendem uns aos outros Você tem todo o direito de ficar com raiva de nós Eu também ficaria Mas você precisa entender que nos forçaram a fazer o que fizemos Veja o que realmente aconteceu Nosso plano falhou E todos vocês eram covardes demais para enfrentar a punição Então você escolheu o caminho mais fácil e me fez pagar sozinho por todos nós Nada do que você diga ou faça será suficiente para compensar todas as noites frias que passei dentro daquele marsupio Não consigo descrever como é bom ver você se encolhendo de medo de mim Destrua seu antigo eu antes que ele destrua você Não é isso que você costumava nos dizer? E funcionou Você nos deu esperança quando havíamos perdido tudo Você nos deu uma razão para lutar Agora eu preciso que você faça Ao contrário Destrua seu novo você Ele tem uma visão amarga da vida Que nunca teria nos levado tão longe Ao se voltarem uns com os outros Eles ganham Você sempre foi cheio de lábia, Siríndion Mas não vai funcionar comigo Sei que você tem uma armadilha preparada em algum lugar Você acha que eu não conheço você? Todos aqueles seus truques? Quer saber? Seja qual for a armadilha Meu exército cuidará de você de qualquer modo Que isso, véi? Era armadilha? Eu sabia Hoje o Ivanion será derramado Quer dizer suas últimas palavras? Antes que eu mande meu exército te devorar Entre na caixa Ele mandou entrar dentro da caixa Fito aqui dentro, pai Mas por que ele mandou entrar aqui? Você e seu exército estão prestes a serem destruídos Feito, mano É um dinogato Isso aqui não é um bambam? Caraca, galera O perdão vai acabar Mano O cara está enfrentando todo mundo Os monstros que a gente encontrou Caraca, véi Mano Talvez podemos negociar Eu não queria estar na pele desses bichos, não Parece que a gente ganhou, hein O cirurgião ajudou a gente mesmo, véi Não, não é pra mim, não Não, não coma Ah, não acordei de novo no hospital Do lado daquele laranjão E do cirurgião ali, ó O que será que aconteceu comigo? É doido Ah, que bom Você está acordado O plano funcionou Mas o cetro foi destruído no processo É melhor assim Se quer saber? Ninguém deveria ter tanto poder Todos que sofreram lavagem cerebral Voltaram ao normal E os cadáveres dos malvados Estão espalhados pelas ruas Não me lembro da última vez Que não senti medo pela minha vida Isso é bom pra variar Já passamos por muitas coisas Você deveria descansar E quando acordar Poderemos discutir o que fazer em seguida Eu, hein Descansar nada, filho Quer dar o fora daqui, mano Abre aí, filho Agora começa as palhaçadas De ficar tudo escuro de novo Dá os papagaia aqui, ó Consiga abrir aqui? Consigo não Ah, eu peguei uma caixinha aqui, galera Como é que parece que podemos descansar Com aquele desenho na parede? Dá pra descascar O que é aquilo? O desenho na parede? Parece que tem algo atrás Estranho Eu deixaria isso pra lá Vocês dois deveriam descansar Como é que descansa aqui? Olha Eu acho uma boa ideia Quem sabe o que pode estar escondido aí? Já não explique, cotinhoso Ordem do médico Obrigado por jogar Adicione a sequência à sua lista de desejos Clicando aqui Caraca, galera Falar pra vocês que eu tive uma das piores experiências da minha vida Primeiro porque, como vocês podem ver Agora é 2h20 da manhã, galera Então o susto que eu tomei nesse vídeo aqui Foi de mentira, não Mas eu confesso que Mesmo tendo um monte de missão Que era muito longa Muito chata Esse daqui eu achei muito melhor Do que os últimos jogos do Garden of Bambam Mas enfim A gente zerou Tô muito ansioso pra poder jogar o 8 também E ver o que vai acontecer com esse novo personagem Mas tá aí, galera Agora eu acho que eu vou Ficar acordado ali Porque eu tô com medo Quero dormir mais não Tchau E esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like E se inscreve no canal